Música Começando mais um programa em forma salvadora aqui na sua rádio da gente 88 FM 87.9 no seu DAI hoje quarta-feira dia 5 de novembro de 2014 são 7 horas e 38 minutos bom dia nordeste de Amaralina Santa Cruz chapada do Rio Vermelho em todos os lugares você da Pituba você do Cidade Jardim amanheceu sem luz hoje acorda pra vida como diz o Varela acorda pra vida e bota o pé no chão Jason qual é o nosso telefone ligue e participe três três quatro quatro três cinco quatro quatro oitenta e oito FM a rádio da gente ligue participe três três quatro quatro três cinco quatro quatro e hoje presença ilustre aqui nos estúdios nós estamos acompanhados aqui do nosso querido Rogério da Luz bom dia Rogério da Luz bom dia bom dia a todos os ouvintes a informação em primeiro lugar a informação em primeiro lugar a forma salvadora então vamos lá bom dia Matias bom dia ouvinte Timóteo da Luz Jason bom dia Jason bom dia Matias bom dia a todos os ouvintes do eu tenho que ter ferido bom dia isso aí começando o programa de hoje você pode entrar ao Rio participar espaço amplamente democrático no três três quatro quatro três cinco quatro quatro ou então enviando a sua mensagem para um informa um ponto com ponto BR ou para o TV do servidor público ponto com os dois sites parceiros do programa os únicos dois sites que trabalham com web TV simultaneamente aqui na Bahia e aí Matias como é que foi tudo tranquilo? Tranquilo tudo tranquilo Timóteo até então por enquanto tudo tranquilo tem algumas pautas aí pra gente ver mas levando Rogério da Luz tudo bem como é que foi essa campanha como é que você tá sentindo muita gente te reconhecendo na rua? Beleza Timóteo Jason aí não parece que aquele da sexta-feira 13 não é todo mundo fala a mesma coisa é a sexta-feira 13 é melhor avisar mas quando é sexta-feira 13 é né mas quando é sexta-feira 13 acontece algo estranho com ele é sexta-feira 13 acontece algo estranho com ele também tá aí na posicionado olha a gente já tá nessa caminhada né política desde dois dois mil dois na linha de frente dois mil um como eh dirigente partidário né comecei pelo PAN Partido dos Aposentados da Nação que infelizmente já já foi eh fundiu com outro partido não existe mais e aí hoje eu tenho a alegria de poder andar nas ruas e não só ser reconhecido mas ser eh bem recebido as pessoas eh gostam de tirar fotos e e conversar até autógrafo eu dou por aí então eu acho que um político que dá autógrafo é raridade né? Teve até um vizinho que ele parou aqui na porta né? Você viu? É verdade? Foi foi e olha que só passou basicamente uma pessoa aquela hora e aquela é só tinha uma pessoa né? Aquele velhinho tava muito cedo me e já me conhece há uns dez anos a última vez que eu vi acho que foi uns dez anos e aí ele me parou ali na porta então realmente a gente tem carinho da população gostaria de ter o mesmo a quantidade do carinho e voto pra poder ter o meu mandato e poder ajudar essa população portanto você acha que tá faltando o que pra você dar um um pulo maior? Estrutura? Estrutura a gente nunca fez não teve estrutura né? Seleção não teve uma estrutura nenhuma não tive material de campanha não tive santinho não tive placa não tive banner não tive nada então é um um você faz uma campanha sem recurso nenhum né? Mas faz o utiliza o espaço que se pode que é o espaço de televisão debates e aí a gente pode manter e dar o nosso recado e apresentar nossas propostas pra Salvador infelizmente ir lá e pra Bahia né? Salvador 2016. E infelizmente o povo se pauta muito nessa estrutura de campanha como se a pessoa que tem uma maior estrutura vai poder fazer mais por ela o que é inversamente proporcional porque quem mais teve recurso de campanha é geralmente quem tem mais compromisso depois dessa campanha e nunca é com o povo que votou. Você participou sua primeira campanha foi em que ano? 2002? 2002 pra governador da Bahia. Você tinha aquela jaqueta aí daí que veio o nome da luz? Na verdade eu chamo o Rogério Tadeu da luz né? E... Aí você pegou o sobrenome... Pegou o sobrenome, bolei essa estratão e como ele passou a 52 segundos na forma de aparecer. E naquela eleição eu fiquei no lugar do professor Vasco Neto, saudoso do professor Vasco Neto, que me honrou muito né? Eu trouxe muitos, muitos projetos pra Bahia. Ele acabou desistindo da literatura e eu assumi o lugar dele, o posto e o que me honra muito ter substituído uma pessoa com aquela envergadura, não só moral, mas também de propostas e projetos. Uma pessoa muito inteligente que passou por essa terra aqui. E foi um fenômeno né? Porque na época eu me lembro, acho que a nível nacional né? E todos os jornais levando da luz aqui em Salvador. É que da luz não lembra. Era a prefeitura? Em 2002 se você interrompeu. Governador né? Você interrompeu. Eu tava em... Governador sim. Eu estava na quadra de Ondina. Você tinha um carro velho. Aí você passava de carro com um carro velho. Aí eu tava na quadra de Ondina, você interrompeu o jogo pra pedir voto. Essa foi em 2004. Você tinha muito voto ali nessa quadra. Ali foi em 2004 e eu tinha um Opala com 16 mil lâmpadas. Tinha um negócio de carro de som também assim. Da luz móvel. Era. Eu lembro disso. Da luz móvel. Aí interrompeu. Aí chega da luz, se interrompe o baba. Tava tendo jogo de basquete. Tinha uma galera, umas 40 pessoas, você já tava vindo do futebol lá de cima. Foi. E venceu pro basquete. A galera parou toda assim. Não, realmente, a gente tava vindo acho que lá do Calabá. Tava vindo do Calabá, descendo. Descendo. Aí passamos por Ondina. Fizemos ali a conversa. E você vê que parar um baba não é pra qualquer um, não. Não, verdade, não é não. Não era um baba, não. Não, todo mundo com sangue quente ali. Não, e o pessoal se prepara, porque é o horário que o pessoal se prepara pra jogar. Você vê que estavam preparados pra jogar. Aí se interrompeu, o pessoal deu ouvido e você ganhou muito voto aí. É, então, aí, foi importante ter essa... É essa forma que a gente faz política. Pé no chão, né? E conversando com as pessoas, eu... Naquela época ele ainda era fazer um trabalho secreto, né? Porque você não entrava com o seu rosto na... Em 2002 e na 2004 já... Essa que ele tá falando foi pra... Em 2004 você já apareceu. Prefeito de Salvador. Integralmente, vamos dizer assim. Foi pra prefeito. Foi pra prefeito. Foi pra prefeito. César Borges, João Henrique, a primeira que ele entrou, de João Henrique. Foi a primeira eleição. César Borges, a gente teve o prazer de botar fora da política também. Porque às vezes é o seguinte, às vezes a gente não tem condição de ganhar financeiramente. Depende do que o povo realmente sume com a gente. Mas a gente tem condição de escolher quem é que vai perder junto com a gente, né? O que já é uma forma de fazer política, uma forma de influenciar no resultado. Você beneficia indiretamente, então? Seria isso? Não, eu beneficio a população. Então, a população de forma direta. Quem é a pessoa... Quem é a pessoa que não deve continuar, que eu acredito que não tem projetos e não tem condições de fazer cumprir as promessas que tem. E no decorrer da campanha a gente foca sempre numa maneira que a gente possa mudar o futuro da Bahia. Nessa eleição aqui, por exemplo, aconteceu um negócio diferente. Você vê que existia um mito, né? De novo, foi mito, de que Paulo Souto ganharia no primeiro turno. Nessa eleição aí eu foquei, uma parte no final, principalmente nos dois do último debate, na estratégia de tirá-lo do segundo turno. Pra que a gente... Tirá-lo não, pra que tivesse o segundo turno. Que ele não ganhasse no primeiro turno. Então, eles compram pesquisas, manipulam números, dados e acabaram até prejudicados por isso. Eu queria forçar exatamente que tivesse o segundo turno e tivesse mais tempo para as pessoas definirem melhor o voto. Mas acabou ele indo à lona no primeiro turno pela terceira vez. Quem sabe, quem trabalha nesse meio político, quem conhece o sistema, sabe que Paulo Souto nunca passou pelo segundo turno em toda essa campanha de 2014. Todo mundo sabe, porque você era visível. Hoje a gente pode falar na rádio, na época eu não podia. Mas a gente saia no interior do Estado, inclusive no 2 de julho aqui em Salvador, a popularidade dele era muito inferior aos outros candidatos. Ao governador Jacques Wagner, a todos os outros. Até a minha, né? É verdade, justamente, inclusive eu acredito nisso, porque se Paulo Souto vem aqui, muita gente não fala com ele, o pessoal não gosta. Então, ele vem sempre sozinho. A gente acompanhava como é que ele está ganhando em primeiro turno nas pesquisas, com aquela quantidade, com aquela porcentagem. Tudo ali era inviável, praticamente. É, parando para analisar. Falando veridicamente, não existe. Dessa maneira, realmente tem lógica. E agora, você vê que foi uma aposta ruim do prefeito, né? E o prefeito vem apostando de forma errada o tempo inteiro, né? Então, 2016, não sei se vocês viram no site aí, eu tive agora o desprazer de ter que responder ao Assemi Neto, que ele foi bater no meu partido, bater no Levi Fidelis. No Levi Fidelis. E defendeu o Eduardo Jorge, dizendo que o Eduardo Jorge tinha propostas importantes, né? Para serem discutidas pela sociedade. Aí, eu quero saber que proposta é essa? Liberar as drogas? Liberar o aborto? Liberar o casamento gay nas igrejas? Obrigar padre, pastor a casar, senão vai preso? Essa é a proposta dele, que é o PL 1, 2, 2 e nesse nível. E eu, aí ele disse que a única proposta era homofobia, né? Ninguém é homofóbico. Todo mundo tem o direito à sua opinião, direito ao seu posicionamento. Ninguém é obrigado a gostar da mesma coisa. Cada um pode gostar do que for. Agora, é obrigado a respeitar a todos. União civil é uma coisa, união religiosa é outra. É outra. Você tem que respeitar a instituição. É isso, até porque o Estado é laico e tem que respeitar todas as religiões, até nenhuma. Então, se tem que respeitar, se a religião, ela segue um dogma, segue a Bíblia. Na Bíblia diz que não pode ter o casamento entre gêneros iguais, né? E aí quer forçar, se não vai preso, não pode falar da palavra de Deus. Então, aquele Jean Wyllys, ele fala de uma forma ridícula. Ele diz que aquilo ali é um conto de fábulas, que a Bíblia é um conto de fábulas. Então, quer dizer, respeita a fé de todo mundo, a fé de católico, a fé de evangélico, a fé de espírita, né? A fé de até de gente candomblé. Tem candomblé em um bando que reza até o Pai Nosso antes de começar qualquer cerimônia. Então, quer dizer, ele desrespeita a fé de todo mundo em pró, né, de um grupo que ele acha que deve imperar sobre todos os outros. Não é assim, a gente tem que respeitar todo mundo. Eu respeito todo mundo. Tenho respeito, converso, tenho amizade, não desrespeito ninguém. Mas também quero o mesmo retorno. Quero ser respeitado, o povo quer ser respeitado. A gente não pode simplesmente obrigar com que as pessoas tenham o mesmo pensamento da gente. E é isso a proposta que a Assemi Neto defendeu e criticou o Levi. Porque ele falou o quê? Ele falou que dois iguais não se reproduzem e que ele era a favor do casamento para que as famílias crescessem, para que gerasse filho e neto. O que de errado tem nisso? Na realidade, eu estava ouvindo a entrevista. Foi um tom de deboche mesmo. Foi um tom de deboche. Foi uma entrevista com o Mário Kertz, na Metrópole. Eu estava ouvindo aqui na saída da rádio. Foi isso mesmo. Foi um tom de deboche com uma risadinha. Essas atitudes a gente vem criticando há um tempo. São atitudes de negação ao outro. Você debochando, você criticando, ironizando, colocando papel de ridículo. Aí você neutraliza o outro, você cala a voz do outro. Debochando, uma atitude de deboche aí para o prefeito da terceira capital do país é, no meu entender, não devia acontecer nunca. Com ninguém, nenhum cidadão. Verdade, Matias. Inclusive, o Levi Fidel teve quase meio milhão de votos. É um desrespeito com as pessoas. Com esse meio milhão de brasileiros que não só ficaram com o Levi. Tem mais outra parcela que ficou com o pastor Everaldo, que também comunga da mesma ideia. Tem outra parcela que ficou com outros candidatos, que também comunga da mesma ideia. Essa ideia do... Por exemplo, assim, eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto. Agora, o aborto, uma criança dentro da barriga de dois meses, já tem cérebro, já tem pulmão, já tem rim, já tem tudo, já mexe as mãos, já mexe tudo. Já é uma criança. Eles costumam usar esse nome feto. Para parecer que é outra coisa. Não é, não. É uma criança de 21 semanas dentro da barriga, que tem que ser protegida. Mas, eu sou a favor da previsão, né? Hoje já tem remédios que a pessoa toma, que a pessoa tem exceção, e a mulher fica três meses, até seis meses sem engravidar. Então, eu sou... Eu sou a favor dos métodos naturais. A gente prega muitos métodos naturais. Mas, entre o aborto e uma injeção dessa, eu sou mil vezes. Tem a pílula do dia seguinte também. A pílula do dia seguinte já é uma forma de aborto. Já é uma forma de aborto, de induzir a, vamos dizer assim, qualquer coisa que tenha contraído já a gravidez, já tenha feito uma fecundação, ela abortaria. Mas, essa injeção, e mais do que injeção, injeção de conhecimento, de educação nas escolas, que é a prevenção, você consegue evitar. E outra, se você pegar para três mulheres, Matias, que fizeram aborto, faça a pergunta. Nove se arrependeram, carregam trauma, ou ficaram estéreos, ou tiveram problema. Então, quer dizer, é uma questão de defender a mulher. É bem diferente do que esse pessoal quer colocar. Ah, quem defendeu o aborto é defender a mulher. Ao contrário, é querer matar a mulher, é querer complicar a vida da mulher, é querer deixar um trauma irreversível para essas mulheres. Falando do, antes, você estava conversando agora no comecinho, sobre o debate, né? Você teve uma escolha, na realidade foi uma escolha sua, você foi descartando opções, né? Na verdade, eu bati, Matias, eu bati em todo mundo. Mas, naquele momento, que eu entrei na Rede Bahia, eu fiquei assim, simplesmente revoltado com a Rede Bahia, com ela privilegiando um candidato, que é o candidato Paulo Souto, e ela criou uma estratégia de campanha ali, de fórmula do debate, da qual poderia se perguntar duas vezes para um candidato só. Então, eu ficaria sem ninguém para perguntar para mim. Ninguém ia perguntar para mim. Então, eu já cheguei falando para o diretor da Rede Bahia, falando assim, olha, vocês tentaram fazer uma estratégia aí para proteger o candidato de vocês, mas não vai dar certo, porque eu vou voar na julgura dele, porque vocês querem defender, eu, cara, agora eu fiquei com raiva. E ele disse o que, presidente? Respondeu o que? Não, não foi bem assim, falei, foi. Na realidade, a sua fala começou, estamos aqui no estúdio, na casa, não sei o que. Um candidato de chapa branca, aqui tem um candidato, você viu que me chamou. Você ainda começou logo. Me chamou de leviano. Foi um grande pico de audiência, aquela hora. Olha, me chamou de leviano. Aí eu pedi tempo de resposta, não deram. Aí eu perguntei para aquele William Vaz, mas vai dar você que decide, sou eu. Na mesma hora, respondeu. E estava sem vontade nenhuma de fazer o debate, né? O paletó aberto, com a cara, né? O que eu estou fazendo em Salvador? O que eu estou fazendo aqui nesse debate? Está por aí. E ele, quando o cara chamaram, o Marcos Mendes, chamou Paulo Souto, dizendo que ele era testa de ferro de neto, na mesma hora deu tempo de resposta. Então, quer dizer, testa de ferro de leviano, qual é pior? Né? Porque testa de ferro... Está chamando de laranja. Está chamando de laranja e todo mundo sabe que... Ah, ele não te deu como leviano. Ele não te deu como leviano. Ele usou dois pesos de uma medida. E naquela hora, o governador, o candidato, que hoje é governador eleito, Rui Costa, viu a possibilidade e falou assim, pá, isso é errado, o cara tinha que ter dado direito de resposta. Ele falou pra mim, falou assim, eu vou fazer uma pergunta agora pra você, porque ninguém vai te perguntar, pra ser mais democrático. Quer dizer, ele usou a cabeça, ele me tratou bem, aí uma pessoa que te trata bem, você vai voar na jugular, não tem como, né? Então, quer dizer, são detalhes, né, dos bastidores, que as pessoas têm que entender que acontecem, porque se Paulo Souto tivesse uma postura diferente em relação a mim, pode ter certeza que a recíproca ia ser verdadeira. Mas ele foi logo, começou na debate da Aratum, perguntando o tal de um pio, pra tentar enganar toda a população. A mesma linha de deboche, né? É, foi pra tirar o deboche, chegou e falou, o que você vai fazer pelo pio? Né? Aí, eu tenho certeza que 99,9% da população, e até dos candidatos ali, ninguém conhecia, não sabia o que era isso. Só sabia ele que isso é uma sigla antiga, e como ele é antigo, da velha administração, então ele lembrava disso. Aí, o que ele queria dizer? Plano de infraestrutura e logística. Então, eu perguntei pra ele, por que você não pergunta plano de infraestrutura e logística? Que eu teria que ter respondido, teria que ter dado uma aula pra você. E já que tinha um projeto, desde a sua época, chamado Pio, eu te pergunto, por que você não fez? Você teve oito anos pra implantar a infraestrutura e logística, e não implantou. Agora vem perguntar, só pra querem mostrar que eu não sei uma sigla, eu vou criar outra sigla, eu vou fazer infraestrutura e logística, eu posso criar outra sigla, não precisa ser chamada MyPio. É que não deu certo pra ele, acho que os marqueteiros foram avisando o break, que não foi certo. Voltou pra ele ao ponto negativo, porque ele foi falar isso, inferiorizando o candidato da Luz, os outros aproveitaram a situação, se colocaram à frente dele, em contrapartida, o Rui Costa já falou, como é que você desrespeita, a Litz também gerou aquele conflito todo, e não deu certo pra ele, querendo te inferiorizar, mostrando que, ah, o que é o Pio? Paulo Souto, popularmente falando, tá muito frio, tá muito chato, fui entrevistar algumas vezes, eu falo aqui na rádio, sem problema nenhum, precisa mudar, se quiser ser político, mudar não, ele precisa parar de ser político, é parar, aposentar. Ele tem o direito dele, se ele voltar, se candidatar, fazer alguma coisa. Ele tem que fazer parte do museu, o museu que ele ia montar lá no Palácio Unido, no Baco Palácio, montar o museu, o Museu da Improbidade e da Incompetência de Iniciativa, o MIA, porque quem MIA é gato, então ele ia chamar o Museu da Incompetência de Iniciativa, ele tem que estar lá, uma estátua de cera, pra nunca mais esquecer a cara daquele cara. Daluz, dessas campanhas que você participou, qual você viu a sua popularidade crescendo assim, como um foguete, que você recebeu mais votos, a primeira mesmo, pra governo do estado, pelo menos. A primeira, é assim, a primeira foi uma popularidade, que eu era, onde eu chegava, as pessoas não conheciam o meu rosto, e aí onde eu chegava, era uma loucura, eu chegava aqui, aqui no Mercado Peixe, aqui no Rio Vermelho, que agora está reformado, na época ainda era, mais um cacete armado, como costuma falar popularmente, a gente tinha 3 mil pessoas lá, quando eu chegava, era ovacionado por 3 mil pessoas em todo lugar, que a turma queria conhecer, teve aquele... Agora, também era uma situação inversa, eu não tinha popularidade nenhuma, porque eu saia na rua, ninguém me conhecia, porque ninguém me conhecia, meu rosto, então era uma popularidade, pelo personagem que eu criei ali na hora, naquela campanha, mas não era por mim. Aí agora, com as eleições, em que eu fui participando de frente, exatamente, dando a cara tapa, vamos dizer assim, a gente foi tendo esse conhecimento maior, então, mais um que realmente me alavancou, que eu saí do zero, eu saí com zero, e fiquei conhecido na Bahia toda, com uma campanha, aliás, conhecido não, fiquei desconhecido na Bahia toda, porque ninguém conhecia meu rosto, e aí demorou as outras eleições todas, para hoje as pessoas me identificarem. Vamos falar aqui, você anda pelos bairros de Salvador, eu ando por todo lado, depois da campanha, você andou pelos bairros, eu ando antes, eu ando antes, ando durante, e ando depois, assim, andar pelos bairros, você vê aqui, eu já vim nessa rádio aqui, eu tinha aqui uma associação de mulheres, que fica aqui embaixo, nessa igreja aqui, inclusive a Luísa morreu, era uma amiga minha, temos um rádio de filhos dela, aqui, passando, descendo ali, associação das mulheres, ela distribuía pãozinho, é uma pessoa muito querida, que infelizmente não está mais entre nós, e eu rodo os bairros, rodo aqui. O que você está achando da administração Neto, nesses bairros populares? Porque assim, a gente vê que, termina a obra da barra, e o pessoal vem reclamando muito, principalmente aqui na rádio, que ele estaria beneficiando os bairros nobres. O que você está achando? Ele está beneficiando o bairro nobre, isso já era de conhecimento de todos, antes dele assumir, mas o fato que também, não podemos esquecer, que ainda ele está fazendo alguma coisa lá na Ribeira, que fez uma remoderação lá da Ribeira importante, alguma coisa no subúrbio, que aí já está atingindo essa área de turismo, está com companhia de turismo. Então, agora, os métodos que ele utiliza, são muito ruins, sem diálogo anteriormente, faz uma obra, simplesmente sai derrubando tudo, não houve ninguém, não pede informação, até nós estávamos conversando antes, você falou isso aí, e é o extrato, realmente é a característica dele, não ter diálogo com a sociedade, não ter diálogo com as pessoas, que vão depois utilizar aquela obra, que moram lá, que são da área, e às vezes pode dar uma opinião, uma opinião que melhora muito com pouco dinheiro, você tem uma entrada ali da Águas Claras, não tem aquela entrada da BR ali, que todo mundo tem que dar aquela volta, você já quer ter uma rua de terra ali, abandonada, que só fazer um acessozinho ali, já tira aquela fila enorme, gigantesca, já flui mais, é uma besteirinha, um negócio de 200 metros, que poderia melhorar muito, então, isso aí são dicas, que você pega do convívio, estando com as pessoas, uma vez eu fui lá, antes de, cara, rapaz, vamos fazer aqui, são coisas simples, de ligações, que se deve ouvir a população, que a população, por viver no local, dia a dia, ela pode ter a expertise do local, mais do que qualquer engenheiro, mais do que qualquer técnico, então é importante ouvir, é importante que os engenheiros, e técnicos, e arquitetos, urbanistas, também ouçam a população, e de lá, ele pode ter até um projeto melhorado. Nós vamos a um rápido break, e voltamos já já, lembrando que você pode entrar ao vivo, e participar conosco, 3344-3544. Rádio da Gente, 88 FM. Rádio da Gente, 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 You're my sunshine, you're my rain There's a light that shines on, shines on me And it keeps me warm, it can be peace I must say, I can't sleep Cause the world won't wait Cause God gave me something, I can't roll, babe Cause God gave me something, I can't roll, babe And I get so high, I just can't feel it And I get so high, I just can't feel it And I'm afraid, running through my pain You're my sunshine, you're my rain And I get so high, I just can't feel it And I get so high, I just can't feel it And I get so high, I just can't feel it Rádio da Gente, 88FM Informa Salvador Voltamos aqui no programa Informa Salvador Aqui na sua Rádio da Gente, 88FM 87.9 Programa Informa Salvador E participe 3344-3544 Ou então acesse o site agora Informa1.com.br Ou atvdosservidorpublico.com Vai lá, Matias Então, continuo conversando com o Dalio O papo tá bom A gente tá conversando agora do debate e tal Eu fiquei inculcado com esse negócio do museu, né Você disse que... Você acredita que o Paulo Souto já devia ser banido Já da política, já devia ser aposentado? Olha, ele teve uma votação grande, né Muita gente votou nele Eu acho que ele possa... Ô, Geisa, você tá me aterrorizando? Não, pode continuar, tá tranquilo Tô falando que ele tá me aterrorizando Resolva aí o problema aí Aí é o seguinte, Matias Eu acho que a renovação da política Ela é importante, né Que a gente possa ter ideias novas E o Paulo Souto já representa as ideias velhas Que já não funcionaram Ele teve dois mandatos Então eu sou contra Quem tem a oportunidade de fazer dois mandatos E não cumprir os seus projetos Não conseguir implantar em oito anos Quando é que ele vai implantar esses mandatos? Então eu acredito que Mesmo que ele tivesse 50 anos Se tivesse feito a administração que ele fez Nos dois mandatos dele Eu acho que ele tinha que aposentar A pessoa com 50 anos Porque a questão é Que ele não tem nada a acrescentar mais pra sociedade E Gedeu, hein? Eu não sou fã de Gedeu, não Gedeu é a forma dele fazer política Não é a minha forma Não é aquela forma muito... Embora a turma diz que eu bato Pego pesado Mas a questão dele não é pegar pesado É a forma que pega, né? Eu sou um cara muito correto Você vê que ele... O partido dele cresceu na época do Wagner Até João Henrique queria ir pro PT Como ele era o prefeito Aí o PT não aceitou E Wagner falou Vai pro PMDB Vai pro PMDB Então quer dizer Colocou mais de 100 prefeitos no PMDB Na próxima eleição Essa sua crítica Vem por uma questão pessoal Você teve alguma desavência com ele? Algum problema particular com ele? Não, não é questão de problema Foi agressivo com você na campanha? Não, não Pelo contrário Você me tratou bem Mas a fórmula que ele faz A política... Por exemplo assim O cara pegou todo... Tudo que ele poderia Wagner articulou lá na Nacional Botou de ministro Deu 4 ou 5 secretarias pra ele aqui na Bahia Deu... Colocou mais de 100 prefeitos no partido dele Porque o prefeito queria ir pro PT Não podia ir Wagner direcionar Vai pro PMDB Fez o partido crescer E na próxima eleição ele pegou E ficou contra quem deu toda essa estrutura pra ele Então eu acho isso injusto Por exemplo Por que eu não tenho cargo Não tenho mandato Não tenho secretaria Não tenho nada Porque se eu aceitar Uma coisa dessa Eu não tenho como depois Ficar contra a pessoa Então eu não aceito Porque eu gosto de independência Eu gosto de falar o que eu quero Eu gosto de dizer o que eu quero Eu gosto de ser conta Quando eu acho que tá errado Eu gosto de ser a favor Quando eu acho que tá certo Então essa independência Agora se o cara me der 5 secretarias 4 secretarias do mesmo partido E eu chegar lá E for meter a bomba Num cara desse Bom, eu não vou fazer isso nunca Então eu prefiro dizer não Então se é pra ficar Pra trair depois Tem que trair a si próprio E falar não logo antes Pra você poder ficar livre E isento Falar o que quiser O Geddel Olha, na onde? Qual delas? De João Henrique Ó, de João não João Henrique João Henrique não De João Henrique Quando ele ganhou A primeira eleição dele Em 2004 Eu fui candidato a prefeito Ele também Ninguém sabia Ninguém sabia o que ia ser Ninguém sabia o que ia ser João Henrique Como é que ele ia agir Como é que seria A administração dele Quando no segundo turno Eu apoiei João Henrique Até porque Eu tinha O primeiro suplente De João Henrique Era Padre Joel E na época Eu era do PSDC Padre Joel Era o primeiro suplente João Henrique ganhando A prefeito O Padre Joel Virou deputado Do PSDC Na época Era meu partido Então nós tínhamos Estrategicamente A intenção Querendo que João Henrique Ganhasse Pra poder O partido Ter o primeiro deputado Aqui Porque ele era O primeiro suplente De João Henrique Aí Então deu certo Ele ganhou a eleição E eu comecei a participar Fiquei um ano e meio Quando o PT assumiu O João Henrique Repactou com o PT Vocês lembram dessa Repactação E ampliou A quantidade de secretaria Quando aconteceu isso Como é que foi a coisa Eu peguei E olha só o que aconteceu Repactou Eu cheguei pra João Henrique Você quis ir pro PT O PT não quis você Agora você repactou Você acha que o PT Vai te apoiar Pra prefeito Que você no partido Agora vai te apoiar Eu falei pra ele Não vai apoiar Pronto Aí foi ali Que eu peguei E defini sair Foi exatamente Quando o PT Então eu só fiquei Um ano e meio Mas não tive secretaria Não tive nada Que pudesse Realmente Contribuir Pra sociedade Então eu vi Que eu não tinha espaço Pra poder contribuir Eu saí Nós estamos conversando Aqui nos estúdios Presença aqui de Daluz Rogério Daluz Aqui na Rádio da Gente Daluz Avaliando a gestão Jax Wagner Nesses oito anos Alguns alegam Que o governador Jax Wagner Manteve a melhor Gestão A melhor administração Em toda a história Do governo da Bahia Você concorda com isso? Olha eu concordo Que ele fez mais Do que os outros Governadores Juntos né Porque Eu viajo muito E eu sei que as estradas Antes não existiam Não existiam E ele Realmente Remodelou as estradas Você vê aqui Na questão de Muitos viadutos Muitas intervenções Grandes Que a gente não via Há muitos anos Muito Muito tempo Então nesse sentido Fez hospitais Mais do que Os antigos gestores Nesse termo Eu acredito Que ele fez mais Mas administrativamente Eu não Eu já não acredito Que ele tenha sido Tão Eficiente Porque Ele ampliou O número de secretaria Isso vai de contra Eu sou analista De sistema E vai de contra Qualquer Fórmula de administração A gente tem que ter Uma Administração mais Enxuta Mais enxuta Então por isso Que a Bahia Ele teve que Com essa forma De administrar Para ter a governabilidade Ele foi obrigado Por exemplo Até antecipar Os royalties Dos próximos cinco anos Para poder ter A governabilidade Então Essa forma Eu Equivocadamente Eu acho Que não foi Uma boa administração Mas na forma De resultado Foi o governador Que teve mais resultado Que todos os outros Governadores anteriores E está aí o resultado Não tem como negar E politicamente falando Muitas pessoas dizem Que Jacques Wagner Foi um grande cabo eleitoral Se não o melhor cabo eleitoral Do Brasil Com a quantidade De votos alavancados Sobre a presidente Dilma E também Um desconhecido Que na época Então Rui Costa Um secretário Da Casa Civil Ninguém conhecia Um deputado federal Eleito em primeiro turno Governador O que você acha disso? Não Wagner não tem como negar A habilidade Que ele tem em política Porque Ele ganhou O primeiro mandato dele No primeiro turno Segundo também No primeiro turno E elegeu o candidato Da associação dele No primeiro turno Então Há uma habilidade política Que não tem como Ninguém negar Ele teve habilidade E também deu Uma quantidade de votos Para a candidata dele Também altíssima Agora também Isso também é fruto Do fato Da Bahia Ser um dos maiores Vamos dizer assim O consumidor Do Bolsa Família E desses programas sociais E aí Assistenciais Então aí São Uma forma Clara De reciprocidade Não só ele deu Como também recebeu votos Em função Dessa forma de governo Dessa forma Assistencial De governo Esses debates O povo fica muito na O pessoal fica Imaginando O que está acontecendo Em bastidores O que é rolar em bastidores Quer dizer Você chega Dá entrevista E tal Aí depois Começa o programa E nos intervalos Vocês conversam Vocês têm chegada Olha É Para quando Para quando você chega Num debate desse Na televisão Você vai cada um Para a sua sala Com as pessoas Que estão com você Geralmente com as suas assessoras Minha esposa Ou a família Ou alguma pessoa Algum amigo Algum candidato Que você tem um número De pessoas Que acompanham você E aí A gente fica isolado Aí vai para o debate Quando chega no debate Você participa do bloco Aí entra o intervalo Vêm os dois assessores Que têm direito A ficar No estúdio Vêm conversar Dar algum detalhe Para se lembrar De alguma coisa Não esqueça Você falar aquilo Que você falou Alguma lembra Ele falou isso Para poder A pessoa que está vendo De fora Dar algum toque Para os candidatos Então você não tem contato Então basicamente O contato que a gente tem Com os outros candidatos É quando chega Que a gente se cumprimenta Eu acho que o ser humano Tem que ser cordial Com as pessoas E no final Quando vai embora Cada um vai dar A sua entrevista Do que achou do debate Geralmente fica tudo Esparcerado Quando você vai ver Todo mundo foi embora Então o contato É pequeno Agora eu de vez em quando Quando estou retado Que eu chego em raiva Eu meto os dedinhos Na cara de vez em quando E falo o que eu quero E rola isso em bastidores? Já teve debate De um bastidor Eu meti dedo na cara Lá e fazer um terrorismo Porque teve uns Que foi Fazer um terrorismo Porque o cara Chega mais desequilibrado No debate É que nem aquela Pesagem do boxe Encostam um nariz no outro Um faz cara de mal Encostam o nariz Porque é É pra gerar Gerar Então Mas Sempre respeitei todo mundo Mas de vez em quando A gente tem que dar uma Descarregada Porque teve um debate Que foi áspero também Que foi na prefeitura Que acho que foi você Foi Hilton Coelho Foi Neto O próprio Neto Foi João E Walter Pinheiro Não foi? Teve uma galera Os debates Foi acirrado também Hilton mesmo pegou pesado Inclusive você Pegou a fala dele No último debate O Neto O Neto Rapaz É o teu negócio Neto É herdeiro político É herdeiro Minha família Não tem nenhum político A gente não tem Nenhuma ligação política Não teve nenhum candidato Na minha família E também Eu sigo o exemplo Da minha família Que também não tem Nenhum ladrão Na minha família Graças a Deus Então a gente tem Berço Não financeiro Mas um berço De educação Você acha que Neto Se reelege? Olha eu acredito Que ele tenha que fazer Muita coisa Para poder manter Esse curso terrível Nesses primeiros dois anos Porque nesse primeiro dois anos Ele está criando Muitos problemas Muitas arestas Dessa forma De sair derrubando as coisas Você vê que ali na Itapuã Em alguns lugares Que ele vem derrubando Barracas Derrubando estruturas Sem perguntar para ninguém Na barra Fez intervenções Sem perguntar para ninguém Então eu acredito Que essa maneira Que o IPTU Foi aumentado Agora as escolas Quem vai colher isso São as mães E os pais E alunos Que vão ter que Pagar mais caro Das mensalidades dos filhos Nas escolas Por causa do aumento Do IPTU O aumento do IPTU Reflete No aumento de preço Da cesta básica Porque Os grandes mercados Pagam o IPTU O altíssimo Até pela sua estrutura Metragem quadrada Construída E geralmente Em locais caros Em avenidas grandes Então é uma reflexão O próprio shopping Final da história É isso Vamos ver se ele vai Liberar o estacionamento Para cobrar também No shopping Na realidade Na barra O shopping Barra está sendo O salvador da pátria Dos moradores Até Neto Liberar A cobrança Do estacionamento Até fazer cobrança Então Uma pauta Que a gente Veiculou Há um tempo Na TV do Servidor Público Foi a licitação Da Estação da Lapa Não sei se você Vem acompanhando Então a TV do Servidor Público Em exclusiva Deu O furo Que a construtora A maior beneficiada Seria da Família Magalhães Do primo Carnal de ACM Neto Foi desmentido E tal E Casualmente Foi veiculado Em lugar nenhum mais Mas com a documentação Está toda na TV do Servidor Público O ponto com Então Essa licitação da Lapa Você vem acompanhando? Olha Eu acompanhei Não Não Me aprofundei No assunto Até porque A gente Acabou entrando em campanha E Viajou para o interior Mas Como se trata De uma estação Tão importante Como a da Lapa É importante Que tenha A estrutura Que o povo merece Aquelas escadarias São totalmente Fora de Realidade Você Não tem Acessibilidade Para as pessoas Que Necessitam São cadeirantes E tem outras necessidades Especiais E ela realmente Precisa ser reformada Agora tudo Quando se faz A licitação Tem esse Dilema Está favorecendo Alguém Não está favorecendo Você vê que A Fonte Nova A OAS Que está administrando A Fonte Nova E como é que foi Feita essa situação Como é que chegou A esse ponto Então Toda vez que se tem Uma licitação Como teve da Via Bahia O que a Via Bahia Está fazendo Na BR Eu Realmente Não consigo entender O que a Via Bahia Está fazendo Então Ela está Não Eu consigo Só quando está Arrecadando dinheiro Isso aí Ela está fazendo bem Mas não teve Nenhuma melhoria Na BR Na realidade O ponto seguinte Que a gente está Conversando A denúncia Na realidade Ela agira em torno Do começo De gestão A CEM Neto Primeira semana Primeiros dois dias Ele baixa o decreto Proibindo o depotismo Dentro da Prefeitura De Salvador E dois anos Praticamente Dois anos depois Numa licitação Da estação da Lapa Beneficia Um familiar direto Que o Primo Carnal O dono da construtora Que vai assumir A licitação da Lapa Você acha certo isso aí? Totalmente não Porque é uma forma De nepotismo Então várias formas De nepotismo Tem Parente até terceiro grau Terceiro grau Não Mas que tem formas De mascarar o nepotismo É como você pegar E empregar Família sua Na cidade vizinha E o prefeito Da cidade vizinha E empregar Família sua Na sua cidade Então tem Intercâmbio De familiares Como também Tem essa questão De beneficiário De licitações Eu acho que quem Participa da política E você quer Um outro parentesco Vou te dar um parentesco Aqui Quando você faz Uma licitação Aquela empresa Que financiou Sua campanha Jamais poderia Participar Da licitação Então isso acontece Muito né Você vê que as empresas Que hoje fazem Obras no Brasil Afora São exatamente As empresas Que bancam As candidaturas E eles bancam assim Dão dinheiro Para o candidato Hoje está ouvindo Boixá Dá dinheiro Para um E dá dinheiro Para o outro Que pensa Que é inimigo E pensa totalmente Ao contrário Ou seja Banca os dois Dá um milhão Dez milhões Para cada um Ou seja Eles querem o que Com isso Se ele tivesse Olha Pelo nosso Nossa empresa Pelos nossos projetos O candidato Que mais se qualifica Que mais defende A nossa forma De pensar Brasil É esse candidato Por isso a empresa Está ajudando É uma forma Agora quando o cara Dá dez milhão Para cada lado Ele está querendo Pensar Brasil Querendo ajudar Brasil Ou está querendo Depois ter a boquinha dele E continuar Locopletando Usando dinheiro público Então Isso é terrível Se for confirmado Já está confirmado Já esse parentesco A empresa Já tem a denúncia Na TV do servidor público Ouvinte pode acessar também A gente tem aquele documento Da Secretaria da Fazenda Matias Confirma Do município E a gente tem lá os dados O nome inclusive Na realidade A gente tem um contrato social Contrato social Com os titulares da empresa E as cotas De cada um deles O contrato social Diz claramente Que é o primo carnal Do prefeito E a licitação Quer dizer Abre a licitação A vencedora É a axioconstrutora A gente foi investigar Fez o nosso papel De comunicador O investigador viu Que o sócio da empresa Um deles O maioritário É primo carnal Do prefeito ACM Inclusive foi replicado Em outros sites também Outros grupos de notícias Replicaram por algumas horas E depois tiraram E depois tiraram E a gente não sabe por que Só tem na TV do servidor hoje Olha eu vou Começar Fazer um levantamento Aproveitar essa Dica sua aí Vou ver Todo o material Da TV do servidor Principalmente nessa questão aí Para poder ter até munição Para as próximas eleições Em 2016 Vem aí E espero que a gente possa Confrontar esses detalhes De caso a caso Porque é o que faz Hoje em dia Fica tudo registrado Então antes O cara dominava Uma televisão Um jornal Dominava tudo Que nem você falou Mas hoje tem internet Internet hoje Mais do que a internet A gente tem outros grupos Redes sociais Então você amplia Uma notícia Em horas Para milhares e milhares De milhões de pessoas No Brasil inteiro Mas o que me preocupa agora É com a aprovação Do Marco Civil Que eu fui totalmente contra A forma que foi feita E agora com o fato Que diz que o PT A primeira coisa que quer fazer É fazer uma Uma Não fala Uma Da mídia Quer fazer uma Um controle Um ajuste É Diz que a primeira coisa Tem muitos pontos No Marco Civil Que eu também Estou fora Aí agora diz que vai fazer Esse controle da mídia Que vai fazer A regulamentação Regulamentação Sim, sim, sim Eu tenho medo De qualquer regulamentação Da mídia Até porque A gente tem nossos vizinhos Aqui em Venezuela E outros vizinhos Aí a gente sabe Que regulamentação Da mídia Para que serve Informa Salvador No ar aqui Nos estúdios da rádio Da gente Da Luiz Deixa eu te perguntar Um negócio 2016 chegando A gente espera um furo De notícia Aqui no programa Que você pode Fornecer para a gente Prefeitura de Salvador Fechado? Olha, eu vou deixar Na verdade Meu partido Vai ter candidato A prefeito Isso aí é fato Então não tem como Não ter esse candidato Porque o partido É um partido Que se respeita É um partido Que tem projetos Que tem bandeiras E que quer realmente Contribuir com Salvador E contribuir com Com as capitais Do Brasil Afora Então a gente Jamais vai deixar De ter um candidato A prefeito de Salvador Agora se sou eu Ou se pode vir Algum outro candidato Aí entrar no partido E somar Com os nossos projetos Que tem a mesma Uma forma De pensar Aí pode ter certeza Que a gente Vai estar aberto A nomes Que venham para o partido Para poder somar E aí Quem sabe Não vai surgir Um grande nome Que possa colaborar E realmente Somar para a sociedade E ter também O PRTB Não ter só A minha pessoa Como Vamos dizer assim Como expoente Ou como Único Candidato Que eu possa também Dividir aí Prefeito um Governador outro Ter outros Por isso que o partido Está aí para crescer Falando sobre Essa campanha 2014 Nós acompanhamos No site Informa1 Acho que foi uma das primeiras notícias Que foi gerada no portal Falando da sua Raiva então Com o locutor Mário Kertz Porque ele não te chamou Para fazer o programa Na rádio Como é que foi isso? Olha Esse Vota Bahia Esse Baratul Atarde Metrópole Eles criaram lá Com uma fórmula E simplesmente Mário Kertz Passou a eleição Inteirinha Sem citar meu nome Como candidato Como se eu não existisse Então Porque tem alguma coisa pessoal O que aconteceu? Não sei se foi Alguma coisa pessoal Que ele Ficou comigo Referente à candidatura De prefeito Porque A única Realmente Vamos dizer Arrancarrabo Que nem diz No Jagão Popular Que eu tive com ele Foi referente A Fundação Doutor Jesus Que ele O jornal dele Criticou Dizendo se era cura Ou loucura E eu fui A votação dele Provando 123 mil votos E sem estrutura Sem estrutura Sem estrutura E o carro de som dele E o carro de som dele Tá preso lá Na Transalvador Ainda hoje Ele agora se empolgou Tá largando o vídeo Toda semana No Youtube Muito engraçado Fazendo a dança da chuva Fez uma dança da chuva E choveu em São Paulo Ele fez a dança E choveu No mesmo dia Foi fantástico Uma pauta Que a gente tá Sempre colocando Aqui no Informa Salvador Em relação a Câmara Municipal Muitas vezes Esse 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 Ocupa mais Nações Ações Do 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 Executivo Aí O Legislativo Ele fica Meio solto Né Ontem Justamente Conversando Com Uma pessoa Amiga minha Lá da Câmara Municipal Bastidores Justamente Há três dias Que não há atividade Lá na Câmara Municipal Três dias Ontem Apareceram Um bocal de andames Lá dentro Do plenário E uma reforma Da noite Para o dia Com pautas Importantíssimas A serem votadas É O Plano de carros E vencimento Seria o plano de carreira Dos professores A lei de orçamento Anual A questão Do PDDU E Lous Vários Assuntos Importantíssimos Para o futuro Da cidade Que simplesmente Não estão em pauta Por uma besteira Atrás da outra Né Autor Generoso E tal É O que que está Faltando É Para É O povo Se interessar mais Pelas ações Do Legislativo A gente só ouve Falar do prefeito Aqui Olha Está Muito importante Essa colocação Eu tinha um programa Na Rádio Santa Mara Que chamava Resenha da Câmara Que toda Da Câmara de lá E a gente acompanhava Toda a sessão E no dia seguinte A gente fazia um extrato Da sessão Na rádio E esse programa Foi idealizado Por mim Exatamente porque Eu entendo Que o Legislativo Tem que ser Acompanhado E tem que também Ser responsabilizado Porque ele também É votado Como representante Da sociedade Agora Essa denúncia Que para mim Botar Andame dentro A não ser que esteja caindo o prédio Mas colocar um andame desse Dentro De um local Onde é feito as reuniões E Para atrapalhar Uma sessão Ou várias Sabendo que logo logo Vai entrar Recesso Então poderia fazer Qualquer tipo de reforma Desde que não esteja A estrutura do prédio Ruindo Para cair E matar pessoas Tem que ser feito No recesso Não em pleno E você falou uma coisa Doutor Honorosa Você vê que o prefeito Está recadastrando Tudo quanto é terreno E agora Está querendo Até pessoas Que já tem terreno Há muito tempo Ele está querendo agora Cobrar o aluguel Da casa dele Porque A pessoa tem o imóvel E Como Há 30 anos E agora Vai ter que começar A pagar um valor Para a prefeitura Que não é barato Então Aí é o povo É o 25 na cabeça O povo pediu Pronto Tomou na cabeça Na realidade Está obrigando A vender Porque se a pessoa Não tem condição De sustentar É porque Tem muita gente Por exemplo Que se fala Viu Timote Por exemplo Eu conheço pessoas Que tem Apartamentos Caríssimos Né Em Undina E que hoje Foram De uma condição Financeira Boa Né Aí a pessoa Virou viúva Não sei o que Mara Nem tem condição De pagar O condomínio E está lá Se arrastando Até para pagar O condomínio Aí de repente Vem mil por cento De aumento De IPTU Aí vai fazer o que Com esse imóvel Que ela recebeu De herança Daluz Você falou Na sua campanha Uma proposta Foi o seguinte Você iria perdoar Todas as dívidas De IPVA E de licenciamento Dos veículos Aqui no estado Da ABS Se fosse eleito Governador Como é que Financeiramente Administrativamente A Secretaria Da Fazenda Iria aceitar isso Você acha Que dá para fazer Mesmo Seria viável Fazer isso Totalmente viável Até porque Eu iria fazer isso Como indenização Pelo fato De ter pedágio Eu sou totalmente Contra o pedágio É bitibutação A gente já tem IPVA IPVA É a segunda maior Arrecadação do estado Não haveria necessidade Jamais Com o recurso Que se tem ali De fazer esse tipo de coisa Agora a gente se ouve muito Ah mas você não pode Abrir mão de receita Mas se abre mão de receita Para trazer Ford Para trazer grandes empresas Se abre mão de receita Para tudo Quando se fala De abrir mão de receita Para a população Aí tem a resta Não pode Aí utiliza a lei Quando é para Grandes empresas Aí abre brecha na lei Então eu queria É E outras empresas Então eu queria realmente fazer Queria não quero E qual é a fórmula que eu teria Para poder pagar isso daí De uma maneira simplesinha Seria Eu ia repactuar A dívida com os bancos Porque Olha quase metade Quase metade do orçamento Né Em toda a secretaria Paga Valor Referente A dívida pública Do banco A dívida está Em 120 bilhões Você sabe Quando a pessoa Deixa um dinheiro lá Devendo no banco De repente está devendo 5 mil Vai lá Renegocia Paga 500 700 mil Resolve Pronto E por que o Estado Não pode fazer o mesmo Chegar com os bancos E dizer Olha Nós vamos repactuar a dívida É de 120 bilhões Eu quero fazer um acordo aqui Para cair para 60 Economizar 60 bilhões Resolve tudo isso aí Até IPVA Para 60 O banco Que não assinar esse acordo Ou até para menos Para 40 Que não assinar o acordo Então nós vamos fazer Uma auditoria no banco Para poder realmente Ver se essa dívida É esse valor mesmo Pronto Falou em auditoria Faz qualquer negócio Entendeu Então é daí Que eu ia tirar Da renegociação da dívida E não dá Para renegociar Todo mundo Até um cidadão comum Renegocia Uma dívida no banco Ou no carro Às vezes está devendo 30 mil Vai lá Paga 5 mil E quito Um carro Que colocou Na revisional A gente vê tantos exemplos Tantos exemplos E por que o governo Não pode usar Da livre espancada Vontade Para poder Da livre espancada A pressão Para poder Fazer essa Negociação Existe uma grande polêmica Que envolve as blitzes Do IPVA Da Lei Seca Na verdade Blitz do IPVA Aqui em Salvador Muita gente não gosta Existe diversas comunidades No Facebook Nas redes sociais Falando mal Metendo o pau Nessas blitzes da Lei Seca Que o governo Em parceria com a Secretaria Da Fazenda No município Faz aqui na cidade Em outras regiões Pegando o carro Levando embora De quem está com o IPVA atrasado Você concorda com isso? Sou totalmente contra Sou a favor de blitz Para pegar droga Para pegar arma Para pegar Pegar e montar Um plano de blitz Para poder pegar O coitado Que não tem Ônibus Metrô de escarrilha Com seis quilômetros Só Não tem Não tem um sistema De transporte moderno Aí o cara Tem um carrinho Lá dele Tudo atrasado Trabalhando E trabalhando Correndo atrás Aí vai E prende um carro Desse cara Eu acho Eu acho perverso Eu acho Tudo bem ele deve Deve Pô Faz qualquer negócio Mas ele usa aquilo Para trabalhar Às vezes está pagando o carro É o instrumento dele De trabalho É um bem Ninguém fica devendo Porque quer O cara está devendo Porque não pode pagar Agora o governo Não dá uma alternativa Viável De mobilidade urbana De transporte público De qualidade Aí o cara é obrigado A ter um carro Para se locomover Aí o governo vai E monta uma blitz E junta Aí junta a DMPT E vira uma maravilha Aí fica tudo igual Aí tem o mesmo objetivo Na hora de lesar O coitado Do consumidor Da pessoa Do humilde Que está indo e vindo Aí eles se juntam Para qualquer coisa Tem que pegar Carro roubado Pegar Pegar Tirar É Pokémon Né Agora E PVA PVA é demais Pokémon Não que está na Revisional Porque a Revisional Pokémon É a lei Na realidade tem que ajudar Realmente O gestor É para ajudar Quem mais precisa Inclusive Lembrar O ouvinte A Dona Adalva A Paiva Da Revista Verde Estava devendo Condomínio E tal Estava citando agora A gente quer saber Cadê a Dona Adalva A Paiva Me lembrei agora Cadê aquele caso No Instituto Brasil E tal A mulher da noite Para o dia Apagou todo o condomínio Atrasado Foi para o salão Se explicou para a Barcelona Até hoje Foi ver os touros Até hoje Quer dizer A Polícia Federal O Ministério Público Não consegue falar Com Dona Adalva A Paiva Mas dá entrevista No Correio da Bahia Mas tudo bem O Correio da Bahia Está com mais moral Que a Polícia O jornalista da TV Bahia Tem um contato Estreito Tem que saber Por que eles tem um contato Estreito com Dona Adalva E Dona Adalva Cadê Cadê Dona Adalva É estranha Dona Adalva Dona Adalva 2016 Corrigindo a atenção Da Luiz Eu achei muito interessante Nas suas falas Nos debates Nas rádios Em todos os lugares Sobre os corredores da morte Aqui da Bahia Os hospitais É considerado A gente pode considerar Realmente os corredores da morte Pior Na verdade Eu acho que Dá para comparar Com os campos De concentração nazista Se você pegar fotos Dos campos De concentração nazista Você vai ver Que é o mesmo New vibe Modernamente falando Essa vibe Então Eu acredito Que eu não sei Eu gostaria De entender Por que Que fica dessa forma Sendo que tem solução Tem como se fazer Você vê que os hospitais Particulares Estão Quebrando Estão quebrando Você viu O espanhol O próximo Que também está sofrendo É o hospital da Bahia E outros hospitais Grandes Particulares Estão sofrendo Porque os planos de saúde Vêm e contratam Não honram E eles ficam A mercê De dívidas astronômicas E acabam Não tendo condição De honrar os compromissos Então os hospitais Estão sofrendo com isso Então eu não vejo Dificuldade para o governo Fazer um convênio Pagando os mesmos valores Do plano O plano de saúde E conseguir atender A população Para as emergências E outras situações Dentro dos hospitais Particulares Então Só a saúde está assim Porque querem Ou querem que o povo morra Eu não sei exatamente Quem competia Eu não sei Porque às vezes Às vezes a gente Que eles querem Uma taxa de óbito Grande Para evitar Que pessoas Se aposentem E aumentem o estouro Na previdência Porque eu não consigo entender Ou é incompetência Ou é maldade pura E falando a nível municipal Aqui na cidade de Salvador A gente sabe Por causa da rádio Muita gente liga aqui Reclamando Inclusive Na sexta-feira Nós vamos ter um protesto Ali com alguns vereadores Na verdade Com o vereador Luiz Carlos Suica Com o sindicato E com toda a assessoria Da tv do servidor público Com o site Informão Que vamos estar cobrindo A gente A nível municipal A gente reconhece A deficiência Do prefeito De Salvador Prefeito Assemineto Com a saúde Os postos aqui Estão podres Estão destruídos Aqui o posto De saúde Nordeste da Maralina Está falando Está totalmente destruído Tem buraco Inclusive é do lado Da delegacia Não é Matias Fala um pouquinho mais Se você sabe Como é que é a situação Na realidade é o seguinte O posto Ele está em péssimas condições Não há segurança Para o servidor O servidor trabalhando Com medo lá Não há lugar Para esterilizar o material O esgoto sobe O pessoal está esterilizando O material Com o esgoto no pé Não há segurança Não há um guarda municipal Sendo que na barra Todos os dias Tem 15, 20 guardas municipais De viatura No posto Nordeste da Maralina Não tem um guarda municipal E a população Está revoltada Porque os presos Da delegacia Estão fugindo Para o posto Sério Parece Se é cômico Se não fosse trágico Mas é trágico Inclusive sexta-feira A gente vai fazer uma visita Com a comunidade E eu acho que Terça ou quarta-feira Da semana que vem O sindicato Dos servidores públicos Vão comemorar O aniversário De dois anos Da não reforma Do posto Tem uma placa Dizendo que a reforma Seria em 11 de novembro 2012 Dois anos de homenagem A placa Isso É aniversário da placa Eles vão fazer O aniversário da placa E sexta-feira A gente vai fazer Uma visita Com a comunidade Chamando representantes Gestores A gente vai fazer Uma visita Se eu estiver por aqui Eu vou ser Pode aparecer lá Porque a gente pegou Depoimento dos servidores Estão com muito medo Estão atendendo Eu vou dizer uma coisa A denúncia está até Na TV do servidor público O servidor dizendo Que teve particulares Querendo estuprar As servidoras Chegaram abaixando As calças já No posto de saúde Não era para tomar Injeção não Não Quebraram Quebraram as portas Quebraram as portas De chute Roubaram tudo Que tinha lá dentro Porque não tem Um guarda sequer Para esse movimento todo Tem médico Tem enfermeiro Tem dentista O dentista Está indo lá Para bater ponto Ficar parado Na porta Tomando café Que não tem equipamento Para ele trabalhar Quer dizer Tem um dentista À disposição Todos os dias Para atender a população E não consegue trabalhar Porque não tem Um equipamento Sequer Para fazer Um estudo clínico Da coisa Para dar um orçamento Para dizer o que você tem Não tem nada Até porque O consultório Entre aspas Ele fica no andar de baixo Então como é que um idoso Né Vai descer Enfim A gente vai fazer uma visita Sexta-feira Já Conversou com As lideranças Aqui Nossas chamadas Lina Moradores E a gente vai parar O bairro Para pedir para o prefeito Ter um pouquinho mais de carinho Porque a gente vê Que inaugura UPA E postos de saúde Toda semana Só que a gente não vê Esse atendimento todo Agora Um dado Mais alarmante Que além de todos Você já disse Um médico Pelo SUS Ganha dois reais E oitenta e cinco centavos Por consulta Quanto? Dois reais E oitenta e cinco centavos Por consulta Aí a pessoa fala assim Pô, o médico não atende bem Né Por dois reais E oitenta e cinco centavos Eu queria saber Como é que ele vai fazer Para atender E honrar o diploma Que ele tem De médico Né Investimento Que ele fez Então E um médico Do plano de saúde É trinta e cinco reais A consulta básica A sessenta Que já é pouco Né Mas É o Um mínimo Então Por isso que eu sou a favor De fazer esse convênio Com os hospitais particulares E que os médicos Possam Nesses hospitais particulares E outros também Do SUS Fazer esse rodízio Receber no mínimo Esse valor De trinta e cinco reais Que Que é um valor Mais Saudável Para que o médico Possa ter Um atendimento melhor Então Não tem como Você ter um atendimento Ao público Decente Que você acha que tem A TV do servidor público Se o servidor público Não for valorizado Porque ele é a peça De ligação Entre o governo E a população É ele que serve A população Ele é a equipe da frente Então Por isso que eu sou No nosso projeto Do PRTB A valorização Do funcionário público Ela é o primeiro Primeiro item Do Do nosso projeto Porque é só assim Que a gente vai poder Valorizar O serviço público Para a população Que é quem paga a conta Né É incrível Você Tem aquela velha máxima Que diz Eu estou pagando Tem direito Não é isso Só que o povo Está pagando Que são os impostos Maiores do país Não está tendo direito De nada Está pagando E não está tendo direito Então Para que tantos impostos Impostos para tudo Você vai Você vê que a gasolina Agora vai aumentar Né Gasolina agora Aumentou um pouquinho Vai aumentar mais ainda Pronto Quando a gasolina aumenta Aumenta tudo Porque aumenta as entregas Dos produtos Aumenta os gastos Do transporte Ah eu quero aqui Já falar de transporte Deixar a população avisada Que a partir de 2015 A Semineto Está dando um presente Para a população Todo ano Vai ter aumento De ônibus Ele assinou o contrato É um presente Todo ano agora Diferentemente Vocês que fizeram Sexta-feira agora Sexta-feira Vocês que fizeram A manifestação Por 20 centavos Não se preocupe não Que todo ano Vai ter Mais que 20 centavos Nas costas Do trabalhador Todo ano Vai aumentar Que isso já está assinado Pelo prefeito A Semineto Por que? Ele nunca usou ônibus Na vida dele Ele não sabe Nem o que é isso Não tem noção Do que é ônibus Então Ele não sabe A dificuldade De um aumento De 20 centavos Ou 30 Que parece tão pouco Mas quando você Leva em consideração Que a pessoa tem que Gastar 50 centavos A mais por dia Né? Ou Um real a mais por dia Somando os ônibus Que ela tem que pegar No dia No orçamento final Ela tem que Reduzir Né? Porque não é só ela Né? Ter os filhos Para ir para a escola Né? Eu Eu Para o meu filho Que vai De ônibus Para a escola Eu dou todo dia Sou obrigado a dar 11 reais e 60 Ele pega dois ônibus Para ir E dois ônibus Para voltar Então só um filho meu É 11 reais e 60 Por dia Aí você pega Isso em 20 dias É quanto? 200 e E 20 e poucos reais O que que era? Quando chega em Salvador A passagem Era um real Nem um real Era 80 centavos 80 centavos Aí 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 que Aí que mora O problema Né? Porque se você fizer o cálculo Né? Todo dia Aí pega uma família Humilde Geralmente não tem um filho só Né? Eu tenho dois Tem meia dúzia, né? Já tem logo um time De vôlei De basquete Aí você bota Essas crianças Para trabalhar Para estudar como? Se eu tivesse três filhos Para dar Doze reais por dia Para pegar ônibus Aí daria quanto? Né? Por dia Aí dá mil reais Para você mandar o filho para a escola Por isso que muitas crianças Acabam não estudando Eu acredito que a escola Os ônibus Tem que ser gratuito Passagem gratuita Para os estudantes Para que Para os estudantes Que não tem condições Porque é a única forma De você Realmente democratizar A educação Terminando aqui o programa Adaluz Uma última pergunta Curiosidade minha Por que que você já não entra Na próxima campanha 2016 Municipal Já um cargo no legislativo Para ganhar logo E já estabelecer Um contato maior Com a população O que que você acha? Não, eu não descarto nada Né? Porque eu deixo minha vida Até mesmo como o Wilton, né? Que trabalhou quantos anos aí, né? Alguns anos Na verdade Eu tenho um projeto administrativo Um projeto executivo Um projeto de governo Com a experiência acumulada De muitos anos Trabalhando nas maiores Empresas do mundo Então esse projeto Eu insisto nele E persisto Na política Eu tive o prazer O desprazer Não sei o que Mas eu sou assim Eu nasci dia 12 de fevereiro 12 de fevereiro É o mesmo dia De Abraham Lincoln A persistência, então Então Abraham Lincoln Perdeu 11 eleições E ganhou só de presidente Aí eu fiquei pensando Um dia eu estava conversando Com o pessoal Eu falei Rapaz, o cara perdeu 11 eleições Mas ganhou de presidente Aí o cara falou Ah, eu preferia ter ganho 11 eleições E perdido de presidente Né? A pessoa que estava conversando Com mim Era melhor ter ganho 11 eleições E perdido de presidente Então cada um tem uma forma E você perdeu quantas já? Eu já perdi 6 Tô a caminho Tô a caminho Mas eu espero Eu espero mais 5 Se for pra ser o presidente do país Eu espero mais 5 Não tem problema não Eu tenho grandes sonhos Grandes projetos E eu quero realizá-los Eu não acredito Que Eu seria capaz de realizá-los Sendo vereador Nem sendo deputado estadual Nem federal Só executivo mesmo É Eu preciso ser prefeito Governador Presidente da república Quem sabe A gente não saia Presidente da república Na próxima O Levi Fideck Ele está em qual Campanha? Ele está na Ele morava em São Paulo Ainda já fazia Já a campanha É recordista? Nossa Quanto tempo ele? Eu acho que ele já perdeu Algumas igual eu também Mas é Eu acho que muito mais É a falta de estrutura Que a gente Tem na campanha Que eu estou esperando O dia que mudar Um pouco essa fórmula De política Porque Fala muito assim Em reforma política Eu tenho a reforma política Aqui pra propor Fácil Pra se resolver Proíbe Santinho Banner Muro pintado Carro de som Proíbe tudo Só libera Rádio Rádio e TV Internet E só Internet e rádio e TV E no dia da eleição Na vessa Os jornais Publicam o nome Todo mundo Pronto Faça isso E você vai ter Uma eleição democrática E quando eu falo TV Não é qualquer TV não É uma tela Parada atrás Uma tela fixa Sem negócio de colocar Artista Sem negócio de colocar Jingles Bonito Não Só o cara ali Falando a proposta dele Com o tempo de televisão Dividido E qualitariamente Pronto Aí as pessoas vão votar Da maneira correta Sem ter gasto de campanha Porque Não tem como não ter Boca de urna Se você tiver Santinho Vai ter alguém Distribuindo material Proíbe os materiais Pronto Não vai ter boca de urna O cara Aliás talvez vire boca mesmo Boca a boca O cara não vai poder ter Um material Para distribuir E esse é o problema É simples se resolver Agora Eu fico chateado Quando eu vejo Partidos Falando em Financiamento público De campanha Financiamento público De campanha É tanta coisa Que o dinheiro público Tem que investir Vai investir em campanha Eu acho até uma vergonha Isso E até porque Se fizer essa divisão Eles vão querer dar 50 milhões pro PT E 100 mil pro PRTB Fazer campanha No Brasil todo Vai ser então A forma que eles querem dividir E eu quero também Deixar um recado Para tomar cuidado Com esse negócio de Reforma política Que querem fazer Porque eles querem fazer Um plebiscito Que vão prender a população Você quer mais ou menos partido Todo mundo vai dizer o que? Quer menos Pronto Aí só fica o PMDB PT DEM PSDB O DEM acho que nem É o DEM acho que nem É o DEM acho que nem é grande O DEM não é mais grande partido Teve só 22 deputados federais Eleitos nessa eleição Eu acho interessante O DEM Essa forma Camaleoa De Camaleão De fazer campanha Era arena Virou PDS Virou PFL Agora é DEM Quer trocar de nome de novo Tudo em pró De enganar o povo Tá certo É a conversa render hoje Nós tivemos aqui no estúdio A presença de Daluz Rogério Daluz Aqui com Matias E Jason também Daluz Obrigado pela sua participação Um abraço Valeu Timóteo Jason Tô dando a mão Pessoal Você que não tá vendo aí Eu tô traduzindo aqui E eu agradeço a população E vamos em frente aí Agradecendo a Deus aí Mais um dia de vida Espero que não tenha mais Falta de luz Né Falta luz Tá faltando luz É verdade É por isso que o Daluz Veio aqui pra rádio Valeu Valeu Matias Até amanhã Valeu Timóteo Daluz Jason Ouvintes Valeu Jason Até amanhã Valeu Timóteo Muito obrigado Daluz Pela participação Valeu Matias E todos os ouvintes Até amanhã Oito e cinquenta Programa Informa Salvador Encerrando agora Voltamos amanhã Às sete e trinta Da manhã Programa Informa Salvador Lembrando Acesse o informa1.com.br E a tv do servidorpublico.com Valeu Informa Salvador